É isso mesmo, a APDC escolhe todos os anos uma individualidade para presidir este Congresso que se tenha destacado na divulgação e promoção também das novas tecnologias de comunicação, individualidades essas que depois acabam por ser também homenageadas pela própria APDC como associado honorário. Desta vez, Rogério Carapuça, temos Paulo Portas, que foi o Presidente deste Congresso o ano passado. Bem-vindos aos dois. Muito obrigado, João. A APDC tem memória e nós gostamos de agradecer, de alguma forma, às pessoas que nos ajudaram a construir as realidades que nós construímos todos os dias. E por isso a presidência de um Congresso para nós é importante, porque é uma opinião externa que nós trazemos, é uma personalidade prestigiada do país que nós conseguimos ter connosco durante a atividade de montagem de um Congresso e são contribuições que essa própria pessoa pode dar durante esse período de preparação do Congresso. Por isso, nós gostamos de agradecer e a forma como o fazemos simbolicamente é de atribuir o grau de associado honorário às personalidades que vão sendo Presidentes dos nossos Congressos. O ano passado tivemos aqui o doutor Paulo Portas e, portanto, vou-lhe fazer a entrega do seu diploma de associado honorário com os meus agradecimentos por ter trabalhado aqui connosco. Posso segurar na placa, se quiser. Obrigado. E pedi-lhe que dissesse umas palavrinhas sobre o que é que significou para si ser associado honorário. Eu sei que foi um dos pontos mais importantes da sua carreira a seguir a vice-primeiro-ministro, mas, dito da sua boca, será certamente mais importante. Meu caro Rogério, todos os participantes e ao Presidente deste Congresso em especial, disse-me, Rogério, que o discurso inicial foi feito com base no 7GPT. Tens a certeza que eu fui o Presidente do Congresso no ano passado? Lembro-me um bocadinho, desculpem, mas há uma regra americana para fazer uma boa intervenção. É preciso fazer uma boa citação e ter uma boa piada. Eu espero não falhar a segunda regra. Há uma famosa conversa com o 7GPT inicial, ou seja, o dezembro. Ouve lá, 6 mais 2 são 8, não são? Sim, são 8. A minha mulher está a dizer que não são 8. Peço desculpa, mas 6 mais 2 são 8, indiscutivelmente. A minha mulher diz que tu és uma fraude e que isso é mentira. É preciso convencer a tua mulher que ela não tem razão. Ela diz que te vai pôr em tribunal. Peço desculpa. Eu só tenho dados até 2021. Pode ser que alguém depois de 2021 tenha descoberto que 6 mais 2 não é 8, seja como for. Eu queria só dizer-vos que foi um enorme prazer presidir uma equipa que fez o Congresso do ano passado. O Congresso do ano passado foi o primeiro mais presencial do que remoto. E aproveitando o remoto, o que as vossas empresas provavelmente antes da pandemia já conheciam e o país e o mundo passou a conhecer mais assertivamente depois da pandemia. E foi muito interessante trabalhar na incerteza e contribuir para que o Congresso tivesse corrido bem. o deste ano beneficia de realidades económicas consideravelmente mais positivas do que eram os prognósticos mais habituais no final do ano passado. E isso também é um bom sinal e um bom clima. Vocês estão no coração daquilo que vai ser a economia do futuro. Quem quiser lá estar tem que pedalar e ser competitivo para a economia do futuro. mas é certamente neste domínio o digital em sentido muito lato que vão acontecer as coisas mais interessantes e também as questões geoestratégicas e éticas mais importantes de modo que vão ter certamente agendas muito carregadas. Eu desejo aquilo que desejo sempre num Congresso empresarial façam muitos negócios, tenham muitos lucros, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulo. A altura de fazer então uma pausa. Recordo daqui a pouco vamos ter aqui dois momentos importantes. Vamos ter o Estado da Nação das Comunicações em Portugal. É sempre um debate com os principais operadores em Portugal com muito interesse e um dos pontos altos deste Congresso e depois o encerramento deste Congresso. Tenho a comunicar que o Primeiro-Ministro não pode estar presente por motivos pessoais. Será então o encerramento feito pelo Ministro João Galamba daqui a pouco. Até já. Regressamos daqui a 15 minutos.